Arrocha boiadão Cê tá tocando paredão Calda da boladão Hey, giladinho Hey, giladinho Giladinho, giladinho O novinha se prepara que hoje eu vou botar pressão Vem a prova do maloca Criado no carecão Eu sempre fui vida louca e não fecho com alemão Hoje eu quero tu pelada Deitada no meu colchão Giladinho, hey, giladinho Muda posição e fica de costa pra mim Vai, giladinho Giladinho, giladinho Muda posição e fica de costa pra mim Giladinho, giladinho Muda posição e fica de costa pra mim Vai, giladinho Oi, giladinho Muda posição e fica de costa pra mim Oi, giladinho, giladinho Giladinho, giladinho, giladinho Fica de costa pra mim Giladinho, giladinho Giladinho, giladinho, giladinho Arrocha, menino